Um incêndio em uma outra casa que servia de mocó. O princípio de incêndio atingiu uma residência localizada na Rio de Janeiro, área central, área central. Os homens do Corpo de Bombeiros precisaram dar atendimento para poder verificar, para poder apagar o incêndio nessa casa. A informação inicial é que usuários de droga com muito lixo dentro dessa residência e, infelizmente, acabaram botando fogo dentro desta casa. Se o Corpo de Bombeiros não vai logo, amigo, ah, tinha moído tudo, inclusive podia atingir um restaurante que tem ali perto. O princípio de incêndio atingiu uma casa abandonada, um mocó na rua Rio de Janeiro, área central de Londrina. Segundo informações, a casa seria usada por usuários de droga. No local, muito lixo, bastante material de fácil combustão, né, Zontan? Exato, bastante material de combustível, segundo alguns testemunhas que estavam lá no local, é recente, que já foi incendiado aqui no local, já no meio da situação, só que, infelizmente, dessa vez, isso é de proporções um pouco maiores. Bem no centro, né, chama a atenção, né, Zontan? Exato, são poucos, mas ainda temos bastante regiões como essa aí de casa abandonada na região central e, infelizmente, mais uma aí que foi destruída. Mocó é casa abandonada, mas vocês vão com aparato, até porque tem prédio, tem casa vizinha, né? Exato, inclusive na lateral esquerda ali, que faz fronte com a outra rua ali, tinha um restaurante em funcionamento, até a dona foi até a gente lá, solicitou ajuda e, infelizmente, ali somente a caloria que atingiu a parede. Como começou, difícil saber, mas especula-se, né, que seria um usuário. Exato, testemunhas relataram que é um local frequentado por moradores de rua, usuários de droga, então é difícil a gente precisar aí qual foi o ponto de ignição ali onde tudo começou, mas, infelizmente, nenhum ferido.